Hardsoft, informática na TV, oferecimento SCI Sistemas Contábeis 0800 47 0808 O Ciro gosta mais do Robin, o Anderson do Lanterna Verde e o Ayrton da Mulher Maravilha, mas ele gosta mesmo do Avião Invisível, tem aquela história né, da Mulher Maravilha, nas pedras, super homens, super homens, super homens, então tá, Então, bom, chega de bobagem, o Hardsoft está invadindo a sua TV com muita diversão, conteúdo e interatividade, aqui você tem chance de ficar em dia com o seu PC com as informações do Ayrton É isso aí, para deixar o pessoal em dia, help para a galera Bom, Ciro, agora é o Anderson, tem o game da semana, sempre né, um game diferente, game bacana para o pessoal de casa A gente apresentou hoje o Locoland, é um jogo aí que é de, não tem nada a ver, é um trem, cara, é um trenzinho, cara, no futuro A produção está me falando o seguinte, que a gente não deve falar coisas que o pessoal de casa não entende, fica só entre nós aqui, então no final do programa Piadas internas Isso, piadas internas, vocês vão ter que contar a piada da Mulher Maravilha Falando o teu ponto ali Isso, tem que falar da Mulher Maravilha Eu não conheço A piada da Mulher Maravilha Não, é só o Ayrton que conhece a piada da Mulher Maravilha É Ayrton que conhece, das rochas? Das rochas Das rochas Super homem voando, Mulher Maravilha Não Homem invisível Não, a piada eu conheço, mas aí a rocha não é Tem que contar no final a história aí É que tem a variação do local, só Tem a variação do local Bom, vamos conferir as dicas com o professor Ciro Final do programa, professor Ciro, antes da piadinha Nós vamos, hoje eu vou apresentar um site muito maneiro, bacana mesmo, muito interessante Um site, um site Ele é obscuro Não pode ser falado Não, é um site legal que eu vou apresentar Tá, mas não tem o nome do site? Não, ele vai ter quando eu apresentar Não, tá aqui, ó O que é que eu digo que eu vou fazer? Isso é interessante Somentecoisaslegais.com.br Hum, então tá, mas isso é a escalada do programa Pois é, custa, custa dizer, ia machucar? O Ciro, assim, ele é didático Ele vem das salas de aula Ele não é preparado para fazer programa de televisão Então a gente tem que explicar A matéria é Kinder Ovo A gente tem que explicar para ele, a matéria é Kinder Ovo A gente tem que explicar para ele que é a escalada Que é o nome desse início de programa Isso eu já falei aqui no programa umas 10 vezes para ti Mas vamos falar de novo Mas tem a surpresa Você tem a surpresa, é um negócio legal Ah, depende Vindo de ti Vocês estragaram a surpresa Vindo de ti Uma surpresa? O Anderson estragou a surpresa Então vão acabar com a escalada do programa A gente começa o programa e sai falando assim Não, mas é que não é sempre que tu tem que mostrar tudo, entendeu? Daqui para frente sempre quando tu perguntas assim Vai ter um game hoje Vai ter não O Anderson sempre tem uma surpresa É um game retro, é um game não sei o que Mas ele fala o nome do game Porque o cara que está vendo a escalada Ele decide se vai querer assistir o programa ou não Para ver, para esperar para ver Ah, mas eu falei É um site interessante Ah, então tá Meu Deus, 100 minutos de escalada É muita informação então Ou não, né Porque informações obscuras Aproveite Porque o Rarsoft está apenas começando I'm all about that bass About that bass Hey I'm praying for the bass Our mission is about to Sejam bem-vindos ao Rarsoft Prepare-se para processar muita informação Pois o programa está cheio de dicas imperdíveis E vamos começar com o Ayrton Que sempre traz um monte de coisa aí Eu estou então dando continuidade ao help, né Começando com o Jande Campo Grande, Mato Grosso Qual o melhor programa para atualizar drives de PC? Existem vários programas Não tem o melhor, né Mas tem o Drive Easy Que é bom também Tem o Drive Booster Também é muito bom Se não me engano Drive Easy tem a opção de fazer backup Que eu também uso bastante Principalmente no notebook Principalmente eu pegar os drives do Wi-Fi Que aí tu formata Volta o Drive do Wi-Fi Tendo internet Tu atualiza tudo, né Então fica a dica O José Herildo De Cascavel, Paraná Como o Linux se diferencia do Minix? Ele quer saber qual é a diferença dos dois É que o Linux Ele tem o kernel Linux E o Minix Ele tem o kernel Unix Ou seja O core do programa Então o Linux Ele é cada vez mais utilizado Para o usuário final Desktop Não só para o servidor E o Minix Ele tem o foco ainda mais Estudantil Didático Pessoal Cara, eu não consigo É difícil O Linux O usuário final Com o Linux Eu não vejo É difícil de ver É difícil Mas tem muitas distribuições boas Como servidor De banco De dados De internet E tem bastante Agora Com o usuário final Olha É difícil É difícil É difícil Até porque Aquela velha história Que a gente já conversou Várias vezes Tu não vê muitas aplicações Desenvolvidas Aí tu vai ter que usar Um emulador Então Uma coisa que eu acho Que eu fico chateado também É que assim Tem os Eles vendem notebooks Com o Linux Até para baratear Porque você não repassa O usuário O preço do sistema operacional Só que as versões De Linux Que vem Não são versões Assim boas Versões fáceis De utilizar É a mesma coisa A Microsoft Eles colocam aquela versão Não, o Start Ele é horrível A versão Start Também É uma desgraça Mas é assim Pessoal Continue participando É legal a participação De você de casa Isso dá interatividade No programa É legal Mande suas dúvidas Mande suas perguntas Enfim Contribua Se você já quiser Dar a resposta também Manda para nós aqui Se você tem um tema Interessante Ploca aqui na mesa Para a gente Mais uma O Alexandre Cordeiro De Pelotas Rio Grande do Sul Pessoal Tem uma Smart TV Panasonic Ele dá um modelo aqui O TC 42 AS E gostaria de saber Se é possível Trocar o sistema Que roda nela Ele diz que Ele acha que é muito fraco Com relação ao navegador Que não suporta flash Com andade de app Na verdade Eu acho que não vai rolar É muito difícil As Smart TVs Você conseguir trocar O sistema operacional Primeiro ele é proprietário A não ser que venha Uma atualização Do fabricante E Engraçado que eles conseguiram Complicar a TV Porque eu escuto muito O pessoal comprou Uma Smart TV Comprou uma TV nova Do nada Para funcionar Tal coisa Liga para assistência Não Atualiza Aí volta a funcionar A HDMI Volta Conseguiram Estragar a TV Antes era só Plugar as coisas E ia funcionar Quando envolve software Corre esse risco Eu tenho Smart TV E eu atualizo Sempre com frequência Porque é a mesma coisa Como a gente pensar Num driver De uma placa de vídeo Eles estão lá Desenvolvendo De repente vai sair Alguma coisa nova Eles vão implementar É melhor que baixando Eu nunca atualizei Às vezes tu não sabe Pode ser que atualize Automaticamente Ah, pode ser Pode ser Mas usa os recursos Alguma coisa Do Smart Ah, cara Ficar trocando ali Escolhendo coisa Pelo controle da TV É muito ruim Controle não é prático Não Não é prático É que assim Eu não vejo o pessoal Usar uma TV Smart TV Para ficar navegando Na internet Eu vejo Para o pessoal Utilizar O Netflix Utilizar um Crackle Utilizar os app Tipo YouTube Para tu ficar rodando Lá algum vídeo Lá de música E tal Agora eu não vejo O cara para ficar Ah, vou fazer uma pesquisa Aqui na internet Aqui Vou ver Smart TV É, acessar e-mail É, complica É, para a Netflix É bom Até o cara Não precisa ter Um outro hardware Acoplado, né É Porque se tu não tiver A TV que é Smart TV Tu tem comprado aí Um dispositivo Para conectar E transformar Ou computador Um notebook Alguma coisa É, mas hoje Vamos jogar para o cabo HDMI Aqui não é tão comum, né Mas assim Antes até A Google lançou o Chromecast Mas antes Do Chromecast Existem Tu acha Nesses Sites de compra Do exterior AliExpress Que são o que eles chamam De Google TV Apesar de não ser do Google Então é um Tipo se fosse um pendrive Mais esparrudo Grande Que roda Android Então ele já Ele vem com um tecladinho Pequenininho Que funciona como Se fosse um Air Mouse E você tem todas As funções do Android Desse aí Nunca usou E é muito mais prático Que o Smart TV Você olha só, cara Nunca usou É Então tá bom Então Bom, legal Ayrton E nós queremos saber aí A sua opinião Sobre o mundo da informática Então Entre no blog do programa hardsofttv.com.br E participe Das nossas enquetes Vamos para uma pequena pausa O Hardsoft volta já já